MÚSICA 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 Não existe caminho ou, apenas caminho e. Deus respeito aos mais velhos, aos mestres e saudações aos mais jovens que tomarão os comandos desta nação. Assim como a muitas outras questões e propostas diversas, existe um grande número de pessoas contrárias pelo simples fato de não terem partido delas as propostas. Então, se tornam opositoras gratuitas e descobridoras de falhas para desmerecer a inovação de caminhos. Tipo políticos que, ao serem empossados, procuram descontinuar as obras dos governantes que o antecederam e implantam outras para que lhes sejam dados os créditos da iniciativa e possibilidade de inaugurá-las com seus próprios nomes. Tudo é possível, menos a possibilidade de dar continuidade ao já iniciado pelo seu antecessor, com o receio de não lhe caber as honras da iniciativa. A proposta que a Conebras nos traz não sofre desse mal de continuismo, pois ela nasce como um projeto sem igual no Brasil. Mas então, poderemos supor que ela não sofrerá contrariedades? Infelizmente, não estamos pensando assim, pois tudo leva a nos prepararmos para a contenda com aqueles que não querem abrir a possibilidade de outras formas de pensamentos, a não ser a qual estão apegados há séculos. Ciente disso, a proposta da Conebras também não passará imune a estes observadores contemporâneos. Teremos que estar preparados. Propostas colaborativas serão irrisórias, mas os ataques serão inúmeros. Os nossos adversários certamente se mobilizarão por ser esta proposta muito simples e que, por ser de fácil compreensão, se torna receptiva, tirando deles uma fatia significativa de seguidores e apoiadores fiéis que constantemente lhes aplaudem os discursos e lhes dão curtidas mil, lhes propiciando monetarização na web internacional. É preciso que todos entendam que a Conebras vem para somar na construção de outra via e nunca em oposição a qualquer que seja das propostas advindas de outras irmandades quaisquer. Estaremos sempre prontos para, de uma forma solidária, cooperar com aqueles que de fato estiverem buscando, mesmo que sejam por vias lentas e tradicionais, soluções que venham a restaurar ao nosso povo preto a sua história, a sua autoestima e o seu poder. Oriundos que são de nossos ancestrais, tenham sido eles, rainhas, reis e guerreiros da resistência, que os contrários não se desgastem em combater-nos, mas que usem suas energias para se agruparem e consolidarem outros movimentos afirmativos concordantes com suas opiniões, mas que tenham o mesmo propósito final de restauração da dignidade afro-brasileira. A estratégia destrutiva foi tão intensa e maligna que se transformou em diversas possibilidades de contrarreação. Não existe caminho O, apenas caminho E. Sejamos cada um em sua vertente rompedores de obstáculos para que o nosso povo possa avançar a passos largos rumo ao lugar de onde nunca deveria ter sido retirado de forma aleatória e tão brutalmente. Renovando-lhes a esperança de uma vida justa e melhor, se não for por direito que seja por potencialidade de reconstruir a sua maneira. Vamos todos juntos erguer esta bandeira, nós por nós, e ninguém no mundo poderá nos conter se não vacilarmos em manter o foco em nós e naqueles que compartilham a mesma causa, por semelhança ou efeito. Que não nos percamos em discussões fúteis e improducentes sobre o risco de paralisarmos os avanços, para darmos atenção a detalhes que não alterarão o futuro que nos espera, pois se nós detivermos em suas mesquinhas teses, não somente paralisaremos os avanços, como também diluiremos as nossas bases, implodindo assim o que tínhamos de bom a concretizar. Com a aproximação deste momento não haverá milagres e nem discursos, apenas em poucas palavras diremos que chegou a hora de fazer, de reunirmos nossas forças para reconstruirmos a relação de consciência humana que queremos. Vamos fazer por nós e para nós, independente dos empecilhos, das dificuldades e resistências que possam vir por aí. Convidamos a todos e a todas para se reunirem nessa missão. Um Butu. Conebras reunindo forças. Luiz Antônio X1 Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti